Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Vamos tratar da unificação do PIS e da COFINS. Essa é uma iniciativa do grupo NETEC, que é o Núcleo de Estudos sobre Trabalho e Ensino e Contabilidade, e ele é coordenado pelo professor Dr. Leonardo Flá. Então, nós temos, contextualizando aqui, dois tributos, o PIS e a COFINS. O PIS é o Programa de Integração Social, que serve para custear o seguro-desemprego e o abono salarial. Então, serve para aquelas pessoas que têm necessidade de receber as parcelas do seguro-desemprego e também anualmente, como nós vemos nas notícias, o abono salarial. Então, muitas pessoas acabam recebendo o PIS. Então, é um tributo que vem, o pagamento do PIS tem como origem mesmo a contribuição do PIS, feita pelas empresas. E nós temos a COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Então, qual que é a função da COFINS? Custear as áreas de saúde, previdência e assistência social. Então, temos outros tributos também que servem para custear a saúde, previdência e a parte de assistência social. Mas a COFINS tem essa função. Então, lembrando, saúde, previdência e assistência social. Então, nós temos aqui dois regimes. Quando nós falamos do PIS e da COFINS, já é um tributo que tem modificações ao longo da sua história. Desde 82, é um tributo que vem sendo cobrado, teve suas modificações. E a mais recente foi em 2002, que é vigente até hoje. Claro que depois ocorreram algumas mudanças em relação às alíquotas, às empresas, algumas modificações pontuais. Mas o método de cálculo vem sendo utilizado desde a lei ali, divulgada em 2002. Então, nós temos o regime cumulativo e o regime não cumulativo. Então, o regime cumulativo, ele permite o cálculo do PIS e da COFINS numa alíquota de 0,65% e 3%. Ou seja, o PIS eu pago 0,65% sobre o meu faturamento e a COFINS 3%. Então, de tudo que eu faturei, vou observar algumas regras também que fazem parte. Então, vendas canceladas, alguns descontos, tem alguns casos pontuais que eu tenho que adicionar ou excluir da minha base de cálculo. Mas, pela regra geral, vou pagar 0,65% do que eu faturar de PIS e 3% de COFINS. E no regime não cumulativo, nós temos a alíquota de 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS. Então, é uma alíquota maior no regime não cumulativo, tem algumas regras específicas, mas o que diferencia do cumulativo para o não cumulativo é que, nesse segundo, nós podemos aproveitar créditos. Então, o que eu compro, observadas as regras da legislação tributária, o que eu compro, eu consigo aproveitar esses créditos. Então, se eu comprar uma mercadoria por R$100,00, eu vou aproveitar 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. E quando eu vou vender, eu vou pagar, digamos que eu venda por R$150,00, eu vou pagar 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS, mas eu vou descontar os créditos que eu tenho na entrada. Então, eu faço esse acordo de compensação, um recolhimento mensal, feito para as empresas, que não são do Simples Nacional, que são ou lucro presumido ou lucro real, e vale para todas as atividades. Então, seja atividade de serviço, de comércio, de indústria. Então, tem que observar a legislação para ver em qual regime eu posso enquadrar e quais as alíquotas. Lembrando que, dependendo da atividade, às vezes tem uma alíquota diferenciada. Mas, pela regra geral do tributo, nós temos esses dois regimes e essas respectivas alíquotas. Lembrando que ele é um recolhimento mensal, que as empresas fazem, pelo faturamento, ou por esse regime de compensação, e ele é recolhido e administrado pela Receita Federal. Então, existe um projeto de lei de 2020, que visa a criação da contribuição sobre bens e serviços, que é o CBS. Então, esse projeto visa uma alíquota de 12%, então nós deixaríamos de ter aquelas alíquotas de 0,65%, 3%, 1,65% e 7,6%, e passaríamos a ter uma alíquota única de 12%, que seria denominado de CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Esse projeto, ele prevê a utilização de créditos, então, pela regra geral, nós teríamos todas as empresas no regime não cumulativo, ou seja, eu consigo aproveitar os créditos das minhas aquisições, e eu vou pagar 12% do que eu vender e desconto desses créditos que eu tenho. Então, essa é uma possibilidade. Segundo o projeto, quais seriam os benefícios? Trazer uma neutralidade, trazer um alinhamento internacional, então, se a gente pesquisar, for verificar, vamos observar que no cenário internacional nós temos uma simplificação tributária, então, essa é uma ideia, então, essa é uma ideia, e também a questão da transparência, então, deixar algo mais transparente, algo mais fácil de ser calculado segundo o projeto de lei. E, nesse projeto, as empresas do Simples Nacional manteriam a regra atual, lembrando que as empresas do Simples Nacional já recolhem os seus impostos de acordo com um percentual específico e de forma unificada, então, elas não entrariam nesse CBS, seriam só empresas do lucro real ou lucro presumido. Então, seria esse alinhamento, deixaríamos de ter uma contribuição de presumido e de real diferenciada. Então, esse é o projeto de lei. Então, ele vem desde 2020. Tem outros projetos também que visam a unificação de mais tributos, projetos que estão em andamento, mas o objetivo do vídeo de hoje é discutir sobre esse projeto de lei 3.887 de 2020. Então, como é que está o andamento desse projeto? Ele foi apresentado em 21 de julho de 2020 e a última movimentação foi no dia 25 de junho, 25 de junho de 2021, que foi designado um relator, que foi o deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo. Então, se a gente observar aqui no andamento desse projeto, já tem um tempo que ele está parado, sem uma discussão, sem um avanço. E, se nós observarmos nos dados complementares aqui, nós poderemos ver a quantidade de leis que serão alteradas mediante a aprovação desse projeto de lei. Claro que, como ele ainda é recente e ele está parado aí já tem um ano, ele pode sofrer modificações e as leis também podem ser alteradas. Mas, de forma original, seriam essas leis que seriam alteradas com a implementação do CBS. Então, o que eu trouxe é para trazer informações sobre as notícias. Então, desde que foi divulgado esse projeto em 2020, saíram algumas notícias, alguns estudos que avaliam os impactos, o que seria positivo e o que pode ser negativo com a implementação desse projeto de lei. Então, nós temos o IBPT, que é uma fonte de pesquisa, de planejamento e tributação, que fez uma simulação. Nessa simulação, eles identificaram que, com a implementação do CBS, haverá um aumento na arrecadação de R$ 35,2 bilhões, porque nós teremos um aumento de alíquota, hoje, de R$ 7,6 e R$ 0,65, se a gente pensar no regime não cumulativo, para 12%. Então, consequentemente, teremos um aumento de tributação. E isso serve, consequentemente, vai resultar no aumento da arrecadação em R$ 35,2 bilhões. Pela simulação que eles fizeram com empresas de serviço, que serão, segundo eles, as mais impactadas, haverá um aumento na tributação de R$ 136,35%. Um aumento de tributação. E um aumento de R$ 4,3% no valor cobrado pelos serviços das empresas. Então, pense que os serviços que vocês contratam teriam um aumento de 4,3% no reajuste dos preços, por conta desse aumento dos impostos do PIS e da COFINS com a CBS. E daí nós temos a Confederação das Indústrias, que diz que existe, eles veem como algo positivo essa modificação. Então, do ponto de vista da indústria, é algo positivo, porque haverá uma simplificação, segundo eles. Haverá uma melhoria na distribuição da carga tributária e também um aumento na transparência. Eles se posicionaram a favor da reforma tributária. E essa reforma também vai reduzir as incertezas. Então, segundo a visão da indústria, é algo que tende a ser mais positivo do que negativo essa reforma tributária. Então, do ponto de vista da indústria. E aqui, no jornal da Gazeta do Povo, na pesquisa, no levantamento que eles fizeram, entrevistas com advogados da área tributária, divulgaram a notícia de que a alíquota será não cumulativa de 12%. Então, teremos apenas o regime não cumulativo. Alguns setores serão beneficiados, segundo eles, e outros serão prejudicados. Existe uma menor restrição na apuração dos créditos. Então, hoje em dia, nem tudo é possível aproveitar créditos. Então, por mais que eu seja do regime não cumulativo, nem todas as compras que eu faço e aquisições de serviços eu posso aproveitar esses créditos. Então, com essa reforma tributária, haverá uma menor restrição. Então, vou aproveitar muito mais esses créditos. E haverá uma redistribuição do ônus da tributação. Ou seja, a tributação vai facilitar alguns setores, algumas empresas, mas, por outro lado, pode prejudicar, onerar outros setores. Então, vai redistribuir. Então, certamente, alguns produtos ou serviços podem ficar mais baratos e outros mais caros por conta dessa mudança da tributação. O que nós podemos observar é que há um aumento de arrecadação, segundo o IBPT, isso vai trazer um aumento na arrecadação, e que alguns setores terão um impacto positivo. Então, pode ser que tenha esse retorno na compra da mercadoria, por exemplo, que você consiga pagar um preço muito menor. Então, talvez existam vantagens. E talvez alguns setores tenham esse aumento no preço dos seus produtos e serviços. O que nós poderemos observar é isso na prática, após a implementação e se for aprovado esse projeto. E aqui eu trouxe uma informação que nós temos uma teoria, que é a teoria da captura. Na teoria da captura, os reguladores são capturados pela indústria, que eles deveriam regular, e eles acabam servindo os interesses da indústria ao invés do público. Então, será que existe, por trás dessa reforma, dessa unificação dos tributos, um interesse de uma parte da população, ou o interesse de um setor específico em aprovar isso para receber esse benefício? Então, de acordo com essa teoria, pode acontecer isso. Então, uma parte, um setor, no caso aqui é a indústria, ela pode incentivar esses reguladores, essas pessoas que são responsáveis pelas leis, a modificar para que a indústria tenha uma vantagem. E, por outro lado, se a gente observar nas notícias, o setor de serviços é o que mais será prejudicado. Por quê? Porque o setor de serviços não tem muitas aquisições, não tem muitas entradas. Então, pode ser que nós tenhamos essa mudança aí, e também é interessante a gente observar quem são as pessoas envolvidas nesse projeto. Será que eles não estão atendendo mais o interesse da indústria do que da população em geral? Então, fica uma reflexão para que você busque essa informação também. E aproveite os comentários do vídeo para dizer sua opinião a respeito do PIS e da COFINS, dessa unificação. Você é a favor ou contra a unificação do PIS e da COFINS? Você acha que isso vai trazer mais benefícios ou mais prejuízos para as empresas com aumento dos impostos? Qual a sua opinião? Você trabalha em alguma empresa? Ou você é dono de alguma empresa? Quais as vantagens ou desvantagens que você vê nessa criação do CBS? Deixa seu comentário no vídeo e a sua opinião a respeito desse tema. Então, por hoje é isso. Agradeço a participação de todos e até o próximo vídeo.